o que estamos aqui para começar o evento especial do chocolateiro são sete dias para completar este evento um evento especial para aspirantes a chocolateiro está começando na cidade sim um incrível conjunto de imóveis de biscoito será concedido para cada conjunto de chocolates deliciosos produzidos pelos seus sims esse passatempo só estará disponível por um passatempo limitado não perca são sete dias para a gente completar o passatempo tá a gente vai ganhar antes da casa do biscoito que era um prêmio da o natal passado tá temos que completar sete vezes o passatempo inteiro para poder ganhar toda vez que a gente completar de ganhar um quadradinho indês tá que são móveis ou coisas para casa tá vamos lá e nós temos que primeiro para começar esse evento do chocolateiro tá para começar não para poder completar o passatempo nós temos que comprar a bancada do chocolateiro então a gente vai ter que ir na loja de promoções caseiras tá aqui não a gente que vai na cidade é mais uma coisa muito importante pessoal essa bancada do chocolateiro ela vai estar por tempo limitado então só pode adquirir quatro bancadas por cidade tá eu já tinha uma que eu comprei que tô comprando três só podem quatro bancadas por cidade tá aliás depois disso essa bancada para aumentar pode desaparecer porque foi uma informação de um dos grupos do decimos depois eu peco lá com um quadradinho no vídeo para mostrar qual foi o nome do do grupo que agora nesse exato momento eu esqueci porque eu não anotei tá E aí e aproveita para baixar o aplicativo do canal se inscrever compartilhar e também dá like nesse vídeo pessoal para ajudar o do centro play no canal então vamos lá nós vamos colocar imóveis vamos colocar inventário e passatempo lá embaixo vai tá a bancada do chocolateiro tá vou colocar aqui no meio E aí e aí e aí e aí e aí tá aí E aí vou fazer estes assim que tá Simon usar a bancada fazendo chocolate por 3 horas e 15 minutos e aí ó não fiz isso não vai para cá e vamos ver a parte de chocolate e colocou lá ó E aí e esse sim só ficam quietos mesmo e olha tá esparramando chocolate na bancada e vai ser gostoso aliás pessoal gostaria de desejar um Feliz Páscoa para todos os inscritos do canal tá ontem eu desejei Feliz Páscoa para quem baixou o aplicativo tá galera e olha ele pegou é uma forminha ok a gente tá fazendo de novo vamos adiantar isso aqui ó ele conseguiu ser promovida nível dois chocolateiro o jogo que foi que ele conseguiu e ela não deu certo e aí e aí e ele conseguiu confeitos coloridos tá e o primeiro foi delícia de cookie então gente eu vou completar aqui o o o as coleções e vou mostrar para vocês quais são os nomes já já volto pessoal bom bom gente eu completei o passatempo a primeira vez e ganhei o primeiro quadradinho vamos ver pisos e paredes de biscoito para construção tá vou mostrar aqui para vocês temos a primeira coleção com delícia de cookie um segundo é bombons sortidos é confeitos coloridos depois vem a trufa de morango delícia de melão e delícia de cereja a terceira coleção é arco-íris do amor delícia de café e mousse de framboesa o último é gota de chocolate branco e para liné de avelã e o último é a ganache de limão e vamos reiniciar que para poder continuar ganhando os outros quadradinhos toda vez que a gente completar e ganhar um a gente tem que reiniciar tá então eu só volto agora tá com vocês quando eu ganhar todos os prêmios é para poder mostrar para vocês então até lá pessoal não esqueçam deixe o seu like aí se você estiver gostando mais o aplicativo do canal para não perder nenhum vídeo tá para poder ser avisado dos vídeos no caso também compartilhe com os amigos por favor que seja jogando desse freeplay com você no facebook já volto bom gente conseguir todos os pacotes da casa de biscoito então aqui tá paredes piso temos mesas tudo tudo que tem na casa de biscoito tem aqui são poucos visitos que temos sim no tá bom então foi reiniciar a coleção para ver se mais alguma coisa só sim conquistar todos os sete conjuntos de móveis de biscoito encontros morna loja para casa e não tem mais nada aqui para completar o que eu vou fazer vou lá no mapa mundo e eu vou comprar um novo lote vamos ver o que a gente pode fazer e esse lote aqui é para era para o evento é um evento aí tem passado esqueci o nome dele mas eu vou comprar essa casa aqui tem a casa de arquiteto eu vou ensinar para vocês como é que envia a casa tá tem muita gente perguntando isso tá deixa eu ver eu não quero casa mobiliada a casa de gente construir tá não são totalmente vazio mas eu tenho algumas coisas aqui ó tá eu vou tirar essas coisas que é para a gente poder e ver melhor as coisas da casa e essas artes aqui grandes e deu volta 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 pronto ali disse que para gente tem coisas novas aqui nós temos primeiro a gente tem que construir as coisas né um papel de parede tão parede vamos começar com as paredes nós temos aqui papel de parede de páscoa papel de parede de páscoa é todos os meus nomes são os itens da páscoa acho que a gente tem que eu de novo foi esse aqui ó sanduíche de sorvete doce caramelo listra napolitana biscoitos e creme chocolate com morango bolo de creme e torrone de avelã para fazer as paredes da casa hum vou pegar esse aqui que é bonitinho doce caramelo e não tá podendo eu acho que isso aqui dessa papel de parede e daqui nós temos moldura de biscoito moldura de bengala doce porta de biscoito só esses três só e nas janelas não temos duas biscoito biscoito único e biscoito duplo nos pisos nós temos os de páscoa novos ladrilhos de biscoito ladrilhos de chocolate ladrilhos crocantes ladrilhos de brownie deditos de chocolate e mármore de chocolate só temos todos esses aqui nós temos mais aqui árvores nós temos as topiaras que a gente ganhou grátis e da da coleção do evento nós temos árvores de doces e a planta biscoito eu vou colocar essa aqui vocês para vocês verem é a árvore de algodão doce esse aqui acho que não pode não a pode e nós temos imóveis externos o mesa de jantar de biscoito eu vou colocar aqui baixo para baixo e as cadeiras de jantar de biscoito o que me lembra muito aquele mordomomenta e aí 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 e nada a ver cara jogar para o celular tão complicado pronto coloquei dois só e vamos continuar nós temos a iluminação a luminária de biscoito e aluno e não iluminação de biscoito tem iluminar e iluminação diferente e nas decorações nós temos além das de páscoa nós temos de chafariz de chocolate colocar mais para baixo aqui e a nós que já que nós estamos aqui eu vou falar para vocês estantes de caçador de ovos não esqueçam de ver a dica tá de como ter duas estantes de caçador de ovos tá e em tapetes que nós conseguimos temos o tapete glacê rosa temos o tapete glacê de chocolate e o tapete glacê de creme e temos o tapete latino-americano e não é senão a nossa conseguimos dois não três o tapete glacê de creme e o tapete glacê de chocolate e o tapete glacê rosa e vamos ver se tem mais alguma coisa aqui e temos sim na sala de jantar nós temos cadeira de doçura sofá de biscoito com três lugares estante de biscoito e mesa de biscoito e nós temos a cama de biscoito no para-quarto e lanchinho na cama que são banquinho e o baú de chocolate que é mais ou menos como se fosse uma cômoda na sala de jantar nós temos a mesa de biscoito e a cadeira de biscoito para mesa de jantar e na cozinha nós temos a cadeira de geladeira de biscoito e o forno de biscoito e tem uma maioria deles são itens que já tinha na casa de banho de biscoito que a gente conseguiu na missão de natal tá vaso sanitário de biscoito para banheiro pia entupida porque vai querer uma pinta piso biscoito banheira de biscoito também era um índice que já tinha lá naquela casa de bancadas nós temos as bancadas de biscoito tá a bancada normal temos a de uma canto e a de pia eu acho que aqui já foram todos os itens agora mas e na casa nós podemos colocar para construir como chover um aqui e não é e eu gostei aqui um cômodo para vocês e pronto construí de volta e vamos colocar como se fosse nunca quatro não cadê o teto e não tem teto é interessante não tem teto aqui não sei colocar o teto aqui aqui a gente pode ver que ainda faltam três você pega aqui ó e umas opções o negócio de biscoito lá embaixo e aí e aí e aqui biscoito de creme você clica coloca é mais o telhado que é o telhado de biscoito que faltou mostrar para vocês por isso que eu não esqueço de encerrar o vídeo ainda você pode colocar aqui tá você pode construir sua casa de biscoito de boa coloca janela não só só pegar a parte do nosso biscoito cadê e aqui ó biscoito único eu coloco aqui ó ele vai construir nossa casa de biscoito eu vou deixar isso para outro vídeo se eu quiser construir uma casa de biscoito para mim então gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do evento do chocolateiro espero vocês no próximo vídeo até lá pessoal até a próxima gostou do vídeo deixe seu like para ajudar o canal compartilhe com os amigos no facebook e aproveite também para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo